É o Rougani, é o passo, macho o Bernardo, é pra cima, olha o toque, já tô passando, se quiser devolver, parte o Bernardo, mete a BOOM! E aí, fala galera, beleza? Bernardo aqui, seja bem-vindos a mais um vídeo no canal. E galera, no vídeo de hoje, finalmente estou de volta com a nossa série do Rumo ao Estrelato aqui no PES 2018 pra vocês. Antes de iniciar o vídeo, vou acelerar aqui o meu novo carro e já quero pedir desculpa pra vocês por ter ficado aí um bom tempo, né, sem gravar vídeo pra vocês. E com certeza nada justifica eu ter ficado tanto tempo sem gravar vídeo, cara, só que eu não tava legal, não tava me sentindo bem. E galera, eu não acho justo gravar um vídeo pra vocês de qualquer maneira, cara, vocês merecem um vídeo com qualidade, eu não tava me sentindo bem pra gravar esses dias. Seguinte, já estamos chegando aqui no nosso destino, eu vou colocar o carro aqui na garagem. E galera, a partir de hoje, dia 1º de fevereiro, vai ter vídeo todos os dias, eu preciso muito do apoio de vocês. Bora explodir o dedo no like, vamos tentar bater 5 mil likes, porque a partir de hoje teremos muitas e muitas novas histórias aqui no Rumo ao Estrelato, bacana? E já vou começar mostrando pra vocês a minha nova casa, vocês estão ligados que eu estou casado há 8 meses já com a Amanda e compramos a nossa primeira mansão aqui na Itália, galera. É, por enquanto ainda estamos em reforma e mudança, e a gente já fez alguns preparativos em relação a decorar a casa e tal. Vamos descer aqui, eu quero mostrar pra vocês aqui a parte de baixo, galera. Olha só essa minha piscininha aqui, essa pequena piscina é diferenciada das outras, cara, tá vendo essas bolhas aí, ó? Ela esquenta, então a água o tempo todo vai ser quente, beleza? E o legal é que tem essa churrasqueira aqui pra gente curtir o final de semana e tal, pra gente assar uma carne e tudo mais, e tem essa outra piscina grande com essa vista para o horizonte, moleque. Bom, vamos aqui mais na frente, quero mostrar pra vocês aqui o outro lado aqui, tem essa parte aqui onde tem essa área de lazer, e no geral ela é bem louca mesmo, estou gostando pra caramba. Bom, vamos então entrar dentro da casa, ainda estamos em mudança, tá? Tem essas caixas aqui pra gente tá organizando algumas coisas. E agora, olha a primeira decoração da minha casa aqui na sala, dessa minha mini mansão, mano. Olha isso, mano, olha aquele fogo, nem sei qual o nome disso daqui. Bom, essa aqui é a minha salinha, tem essa parada aqui pegando fogo pra aquecer a sala, tem a minha TV ali de 50 polegadas também. E também temos aqui a varanda, né, com uma cozinha muito louca, ainda estamos fazendo os preparativos aqui dela. Tem essa sacada aqui, essa área de serviço aqui na frente, área de lazer. E galera, fala aí, no geral a minha nova mansão ficou bem louca, aguardem que no futuro vamos fazer boas festas aqui, bacana? Bom, agora já é 11 horas, ainda vamos jogar hoje pela Liga Italiana e também pela UEFA Champions League. Vai ter jogo hoje às 18 horas e não podemos nos atrasar, bacana? Bora pro jogo e se liga que no próximo vídeo poderá nascer o filho de Bernardo Júnior. Cara, vou dar um mergulho e em seguida bora pro jogo, moleque. E galera, voltamos com tudo, compramos a nossa missão e temos novos desafios, né, cara? Se liga nessa imagem, a mansão de Bernardo Júnior é muito que do louco. Vamos dar uma olhada aqui em calendário porque temos grandes desafios. Vamos jogar pela UEFA Champions League contra o Barcelona pela UEFA Champions League e também 3 jogos importantes pela Série A da Liga Italiana, incluindo um amistoso direto contra o Milan. Pra vocês lembrarem, eu tô 5 pontos atrás do Roma, não sou Ligue da Série A da Liga Italiana, não podemos ser eliminado, cara, da UEFA Champions League. O adversário é o Barcelona, não vai ser fácil. E também quero mostrar pra vocês como que tá o meu histórico, né, cara? Olha o overall de Bernardo Júnior com 100, eu tô com 42 jogos aqui pela Juventus, já marquei 29 gols em toda a minha carreira, já marquei 339 gols. Vai ser difícil chegar no gol mil. Bacana, vamos lá então pra nossa primeira partida aqui pela Série A da Liga Italiana. Partiu! E bora pro jogo! Ah, pita o árbitro, rola a pelota, começa o jogo. E vamos lá, galera, como eu estava com saudade de voltar a jogar esse modo, cara. Fui escalado pra jogar como centroavante, tem o Yang ali do lado e o Dybala pelo meio, cara. Caramba, já saí jogando errado, recuperou o Bernardo, foi pra cima, tocou Dybala, Bernardo Júnior recuperou, passa Dybala, tô passando aqui Dybala. Vamos lá, cara, primeiro jogo é só pra aquecer. Bernardo Júnior lá na ponta, belo toque, só ganha, só ganha, calma, cortou, foi pra cima, tentou o drible, fez a proteção, passou quem vem chegando, tocou no maluco pelo meio, bateu o Yang! Partida dentro de casa, temos a obrigação de ganhar. Vem tocando, cortou, pelo meio, Pablo Rodrigues lançou na área, a cabeçada pro gol! Quem sabe agora, pediu o Bernardo no primeiro pau, a cabeçada pro gol! E tá lá dentro, meu garoto! Primeira participação, olha a cabeçada no primeiro pau! Bora Dybala, um, dois, um, dois, beleza! Belo passe, Bernardo Júnior, tocou na frente, se quiser devolver, toca na frente, que beleza! Partiu o Bernardo, tocou! Quem chega na área, toca no em mim, só girar, só girar, bate pro gol, Dybala mete o canhão pro gol! Gol! Nossa, mano! Cara, chutão na frente, se der certo, Yang, Yang, Bernardo, bateu, tocou, bate pro gol! Que assistência aqui, visão de jogo! Yang acreditou, tocou no Bernardo, nossa, rapaz, olha isso, mano! Que pancada de esquerda, hein? Bom, 32 metros, bora mudar a nossa visão de jogo e tentar meter uma canhota, hein? Tentar meter uma canhota, lá na gaveta, bateu pro gol! Pra cima deles, pra cima deles! Lançamento na área, quem chega, salvou! Último lance da partida, último lance da partida! E roubou de novo, cara! Vai, Bernardo, mete a bomba! E apita o árbitro, é fim de jogo, vitória de 2 a 0! Voltamos com tudo, o Bernardo fez um gol e deu uma assistência! E galera, pra ficar ainda melhor, o Roma perde o jogo, maluco! A diferença agora é o quê? É de dois pontinhos para a liderança da Série A da Liga Italiana! E agora é o nosso primeiro jogo da UEFA Champions League, aqui, contra o Barcelona! Não vai ser fácil, vamos lá pra cima deles e seja o que Deus quiser, bora pro jogo! Com o final da fase de grupos, agora a emoção sobe de patamar! Agora é vencer ou ficar pelo caminho? Essa é a emoção do mata-mata, meus amigos! Um jogo entre dois clubes gigantes que poderiam estar na final! E nós estamos aqui, só na primeira fase! Apita o árbitro, rola a pelota, começa o jogo! E vocês estão curtindo aí, esse novo time do Barça, né? Olha o novo atacante aí, saiu o Suárez, entrou aquele maluco ali, é o Kane? É assim que se fala, não sei! E o Denis Suárez, o novo capitão do Barcelona! Provavelmente o Messi deve estar na reserva, porque já está velho e tal! Mas enfim, bora pra cima! Barça é sempre Barça e tem que ser respeitado, né? Não vamos subestimar esses malucos jogando dentro do Camp Nou, não, cara! Vamos lá, arremesso lateral, bola lá no Kane! Goleirão, a batida do Roberto! E tocando bem a bola, mano! Essa dupla de ataque é incrível! Bota na frente! Maravilha, agora passa! Maravilha, agora passa! Vem junto mais eu! Vem junto, maluco! Vem junto, beleza! Partiu! Driblou, passou de dois! Olha quem está passando o belo passe! Se quiser devolver! Pênalti, Juiz! Calma! Aqui! Lá vem o Bernardo de direita, bateu! Vai, 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 vai! Beleza, dominou! Pra cima! Vem mais eu! Vem mais eu! Mete a bomba! Bernardo Júnior! É o Gani! É o passo! Macho o Bernardo! Pra cima! Olha o toque! Já estou passando! Se quiser devolver! Partiu o Bernardo! Mete a bomba! Pro gol, meu garoto! Mas que pancada! E aí, Tere Stegen? Cadê o goleirão? Olha só a tabelinha, maluco! Olha o drible no masqueirando! É a pancada de direita! Na manha, na manha, na manha, na manha! Na manha, só tocar na frente! Ajeitou! Estou passando o pulso, meu Bernardo! Só ajeitou e batendo o canto! Que chance teve Bernardo pra ampliar o resultado, velho! Olha! Nossa, mano! E apita o árbitro, fim de jogo! Vitória dentro do Camp Nou! De 1x0 com gol de Bernardo Júnior! E no primeiro jogo das oitavas de final da UEFA Champions League, Real Madrid ganha, Arsenal ganha, Chelsea ganha também! Temos Paris Saint-Germain ganhando o jogo, Ajax impactando com o Porto! E o Manchester United ganhando do Borussia Dortmund! Isso no primeiro jogo! E agora, temos que torcer contra o Roma! Se ele perder, a gente ganhar! Somos o novo líder da Série A da Liga Italiana! Bora pro jogo! Chute na frente, dominou! Simeone! E aí, tocou atrás, bateu pro gol! Partiu! Foi pra cima, cortou! Limpou! Tentou o corte, lançamento! É só devolver se quiser! A bola passou, olha o gol! Que não bateu de esquerda, mano! Conseguiu o toque, que beleza! Que beleza! É só dominar! Ajeitou, tô passando! Bernardo de direita, olha a batida! Foi travado! Tô passando por cima! Ajeitou de cabeça, bateu pro gol! Meu Deus do céu! Fernandes, cara! Que foi isso, meu garoto? Uma pancada na veia, mano! Acertou na veia! Bernardo recebeu, tocou de cabeça! Nossa, de voleio, mano! Vai, Bernardo pega! Aperta Bernardo Júnior! Chega alguém! Só não pode levar o gol! Só não pode levar o gol! Salva, Buffon! Mais uma! Voltando aqui, hein! Voltando aqui, hein! Que isso, meu garoto! Só não deixa empatar o jogo! Só não deixa empatar o jogo! Só não deixa empatar o jogo! Tá de sacanagem, mano! Gol de Simeone, cara! Só não pode deixar virar o jogo! Só não pode deixar virar o jogo! Pelo amor dos meus filhinhos! Só não pode deixar virar o jogo! O time parece que quer perder, velho! Olha isso, mano! E apita o árbitro! É fim de jogo! Deixamos escapar a vitória no último lance, cara! E, galera, perdemos a chance de assumir a liderança, cara! O Roma empatou a partida! Era pra gente ser líder! A diferença continua de dois pontos! E bora lá pra mais um jogo fora de casa! Clássico aqui da Liga Italiana! Contra o Mila, o time que o pai de Bernardo Júnior jogou, hein! Bora lá! Vamos lá! Fora de casa! Jogo importante! Precisamos! O cara vacilou! Parte o Bernardo! Prepara o chute! Bernardo, olha! Bom! Calma! Na hora certa! Boa! Toca a bola! Maravilha! Bernardo passou pra receber! Tocou atrás! Olha quem vem passando! Tentou o corte, limpou! Bate por gol! Que maravilha! De gol, velho! Bernardo Júnior! Quatro jogos, três gols! Olha isso, mano! Olha isso, velho! Virou na frente, dominou, vem bola na área, lançamento, a cabeçada pro gol! Que beleza! Mas que beleza! Beleza! Tem que tomar cuidado! A batida direto! Tem bola na área, lance perigoso, olha o gol do empate! Tira! Valeu! O toque foi bom! O toque foi bom! Bernardo Júnior volta pra correr! Volta pra correr, Bernardo Júnior! Que que é isso, mano? Que que é isso, mano? Beleza! Cortou o Bernardo, bateu no cantinho! Ei, galera! Bernardo Júnior sempre incrível, né? É, faltou essa bola entrar no gol, cara! Tinha que ter entrado! Só não deixa empatar! Só não deixa empatar, velho! Abita o árbitro, fim de jogo, vitória de 1x0, gol de Bernardo, garante a vitória e 3 pontinhos! Será que agora a Juventus é líder da Série A da Liga Italiana? É, por enquanto a gente não é líder porque o Roma conseguiu ganhar do Sassuolo! A diferença continua de 2 pontinhos! Bom, galera, então é isso! Chegamos ao final de mais um vídeo! Muito obrigado! Amanhã voltamos com mais um episódio pra vocês! Talvez vai nascer o filho de Bernardo Júnior! Esse momento vai ser muito importante na vida de Bernardo Júnior! E por favor, não esquece de deixar aquele like! Bora arrebentar o dedo no like! Porque vai ter vídeo todo dia nesse mês de fevereiro! Bacana! Não esqueça do like, se inscreva no canal, me siga no Facebook, Twitter e também no Instagram! Voltei a responder todo mundo por lá! Um grande abraço pro Bernardo! Valeu, falou e tchau!